Quem aguenta 20 minutos de palavra, diga amém. Amém! Você aguenta mesmo? Amém! Olha aí. Isaías, capítulo de número 40. Livro do profeta messiânico, profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 40. O versículo é o de número 30 e 31. Isaías, capítulo de número 40. O versículo é o de número 30. E também o versículo de número 31. Todos acharam, digam glória a Deus. Glória a Deus! Quem ainda não encontrou, diga aleluia. Glória a Deus! Aleluia! Escolha dois irmãos que estejam próximos a você. E você vai dar um sorriso bem tecostal, bem bonito para ele. E diga para ele, eu te amo em Cristo Jesus. Olha aí, irmã, até abraçou isso mesmo. Sorriso. Capítulo 40, versículo 30, nos diz a senhora. Até os adolescentes se cansam e ficam exaustos. E os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, subirão altos como águias. Dá uma olhada para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim. Não sei se você ainda não percebeu. Mas você está em um ninho de águias. Podemos assentar, por exemplo, a gente diz. O apóstolo João escreveu na primeira epístola que leva o seu nome no capítulo 5, versículo de número 7, que há três que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Aleluia! Esses três são um que nós conhecemos como Trindade. Bíblicamente falando, se trata da divindade. O Pai, que é o nosso Deus. O Deus de aliança. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. O Deus do impossível. A Palavra que é o nosso Senhor Jesus. O mesmo João, só que no Evangelho, no capítulo 1, versículo de número 1, ele escreveu dizendo que no princípio ele era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo de número 14. E o verbo se fez carne. E o Espírito Santo, que é o consolador. Aleluia! O paracleto. Aquele que conforta. Aquele que encoraja. Aquele que anima. Aleluia! Aquele que aviva. Aquele que reaviva. Aquele que intercede por nós. Como um defensor. Intercede em uma corte. Tanto que o apóstolo Paulo escreveu. Aos cristãos em Roma. No capítulo 8. Versículo 26 dizendo. Que da mesma maneira, o Espírito nos auxilia na nossa fraqueza. Porque não sabemos o que pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós. Com gemidos inespremíveis. Tipologicamente falando. Existem três aves. Que representam. A divindade. Por exemplo. A ave que representa. O nosso Senhor Jesus. É a galinha. No que se diz respeito. Ao cuidado. Tipologicamente. No que se diz respeito. A proteção. No que se diz respeito. Ao amor. No que se diz respeito. Pastor Zéias. Ao carinho. Ou até mesmo. O Senhor está elegante. Ou até mesmo. Fazer de tudo. Até mesmo. Se sacrificar. Por amor. Ao seu filhote. Pois você quer ver. Uma galinha brava. Você quer ver. A fúria da galinha. É você inventar. De tocar. De tocar. Num filhote da galinha. Irmão. Até o satanás corre. Quem aqui. Já. Sofreu um carreirão. De uma galinha. Levanta a mão. Olha aí. Irmão. Você pode gritar. Papai. Você pode sair gritando. Mamãe. Me ajuda. Você pode. Até tentar. Subir uma escada. Que até no quinto degrau. Ela está picando. Tentando pegar. Pastor Cleito. Na hora que a galinha. Dá umas duas batidas. Nas asas. Joga elas para trás. E abaixa a cabeça. Eu não sei o que passa na cabeça. De uma galinha. Mas eu deduzo. Irmão. Que ela pensa assim. Caiu a casa chefe. Você corre de pitbull. Você corre de motoboy. Até de burro bravo. Sabe que você vai puxando as orelhas. E jogando. E depois ele pega o embalo e vem. Você consegue fugir. Mas de uma galinha. Irmão. E Jesus falou. Sobre essa proteção. E Mateus registrou. No capítulo 23. Versículo 37. Dizendo. Ó Jerusalém. Jerusalém. Que assassina os teus profetas. E apedrejas. E apedrejas. E apedrejas aqueles que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis vos reunir. Como a galinha. Reúne os seus pintainhos debaixo das tuas asas. Mas tu negaste. A segunda ave. Ela representa o Espírito Santo. E é a pomba. A pomba é símbolo de paz. A pomba é símbolo de mansidão. Tanto que quando Jesus é batizado por João. Os céus se abrem. E a Bíblia diz que o Espírito vem. Em forma corpórea de uma pomba. Mas a terceira ave. Ela representa o nosso Deus. Que é a águia. A águia representa valentia. A águia representa determinação. A águia representa bravura. Tanto que alguns países têm. Como símbolo da nação. Uma águia. A Nigéria, por exemplo. O Egito, por exemplo. O México. A Austrália. Os Estados Unidos têm. Como símbolo da nação. Uma águia. E é exatamente. Essa ave que se destaca. No capítulo de número 40. Versículo de número 31. Do profeta Isaías. Ele escreve dizendo. Mas aqueles. Que esperam no Senhor. Esse esperam. No hebraico. Tem o sentido de esperar com paciência. Renovarão. Esse renovar no hebraico. É brotar. Acrescentar. Mudar. Renovarão as suas forças. Subirão com asas. Na João Ferreira de Almeida. Revista e Corrigida. Com asas. Como águia. Porque é que. De 10 mil. 426 espécies de aves. A águia vai se destacar. Nesse texto. Foi aí que eu entendi. Que não é porque tem asas. Significa. Que vai voar alto. Até mesmo. Algumas aves. Nem voar. Voam. Como por exemplo. O mergulhão. Do titicaca. Talvez você nunca ouviu falar desse nome. Mas é uma ave responsável. Com que muitas pessoas ficam paradas. Com o celular. Olha pra cá. Com o celular na mão. Esperando o voo. Do mergulhão do titicaca. Mas aí quando passa minutos. Até horas após o Valdivino. A pessoa guarda a câmera. Guarda o celular. E vai embora. Pois o mergulhão do titicaca. Tem bico. Como uma águia tem. Tem penas. Como uma águia tem. Tem asas. Como uma águia tem. Tem garras. Como uma águia tem. Tem olhos. Pastor Rogério. Como uma águia possui. Porém o mergulhão de titicaca. Bate. Bate. Bate as asas. E não sai do lugar. Porque nem tudo aquilo que parece ser. É. E nós já nos quebramos muito por isso. Pois nós estamos acostumados. A comprar o livro pela capa. Lembra um dia? Que você olhou para alguém e disse. Esse é uma bênção. Essa daí é a mulher de Deus. Olha como ela cumprimenta. Olha como que ele ora. Olha o glória a Deus que ele dá aqui alto. Olha como ele prega. Olha como ele exalta a Deus. Eu vou levar ele lá para a minha casa para jantar. Aí com cinco minutos que o mergulhão ficou na tua casa. Você quase catou ele pelo pescoço e colocou do lado de fora. Porque o que ele parecia era somente dentro da igreja. Faz muitos anos que eu não tomo refrigerante. Mas eu me lembro há muitos anos atrás. Estava um calor terrível numa cidade. O pastor disse. Toma refrigerante. Bora lá pastor. Meu filho vai buscar refrigerante. O menino foi. De repente o menino chega de longe. Eu logo olhei. A tampinha era vermelha. O rótulo era vermelho. Olha irmão. Até glória a Deus ali. O refrigerante era preto. Era de dois litros. O menino veio trazendo. E eu. Pode vir. Pode vir. Ele colocou na mesa. Quando ele abriu. Eu falei. Eu falei. É ela. Quando ele abaixou a sacolinha. Estava escrito outro nome. Menos Coca-Cola. E tem muito crente irmão. Que ele é assim. Ele tem cara de crente. Ele tem jeito de crente. Ele tem roupa de crente. Até mete o migué. Dando um aleluia. E no meio é o crente. Até carrega a bíblia igual o crente. Aqui ele é crente. Mas na casa dele. Ele é o demônio. É o mergulhão de Titicaca. Por isso. Que para Deus. O tão importante. Do que você é aqui dentro. É o que você é dentro da sua casa. Pois dentro do culto. É aparência. Dentro da sua casa. Revela o teu caráter. Quantas pessoas. É muito legal. Tem que usar mesmo. Pega o celular para tirar foto. Tem que tirar. Pega o celular para fazer stories. Tem que fazer. Pega o celular para filmar. Tem que filmar mesmo. Só que melhor é. Se no teu celular. Não tiver nenhum nudes. Se no teu celular. Não tiver nenhum pancadão. Afinal de contas. O que tem dentro. Desse seu celular. Que nem o demônio. Desbloqueia isso daí. É o mergulhão. De Titicaca. Ele parece. Mas. Não é. E o problema. De alguém querer ser. Aquilo que não é. É porque ele não vai sustentar por muito tempo. Aquilo que ele nunca foi. Pastor Alex. Mas tem fulano que está chegando alto. Tem fulano que está alcançando grandes posições. Ninguém permanece por muito tempo em cima. Usando algumas artimanhas de algumas pessoas que são debaixo. Daqui a pouco a máscara desse mergulhão cai. Pode ficar tranquilo. Mas existe uma segunda ave que se chama Cormorão dos Galápagos. O Cormorão dos Galápagos desaprendeu a voar. Os fotógrafos esperaram o voo do Cormorão. E perceberam que não voava. Aí um entrou em contato com o outro. E disse. O que está acontecendo? Que a fêmea do Cormorão não voa. Foi aí que levaram ela para fazer exames. E sabe o que descobriu? Que a fêmea do Cormorão parou de voar. Pois a fêmea tem a facilidade. De se relacionar com vários machos ao mesmo tempo. E dificilmente quem é muito beijoqueira vai voar alto algum dia na vida. Dificilmente quem passa as madrugadas no Tinder vai voar alto algum dia na vida. Dificilmente quem parece uma metralhadora no culto dizendo tem que acertar em alguém. Vai conseguir. Eu sei, calma. Talvez você está aí na fila das desesperadas. Mas acalme os ânimos. Porque fica difícil. Ela aposta na internet em relacionamento sério. Quando você vai curtir não dá. Porque ela já está em outro relacionamento sério. A gente até tenta entender que love é esse. Que amor é esse. Em janeiro ela aposta eu e o meu mozão. Em março ela já está amando o outro. Em dezembro ela diz nunca me pastronei por alguém assim. Quando chega na ceia de final de ano a vozinha diz meu filho. Quem que minha filha. Quem que é esse daqui. Esse daqui é o da primavera. É do outono. Esse daqui é da báscula. Qual que é esse daqui. Segura que do mesmo jeito que o pau que pega o Chico encosta no Francisco. Tem uma rapaziada aí. Eles chegam no culto e você acha que eles vêm para dar glória. Vem na arte irmão. Lá da porta ele já está flagrando. Cadê que eu vou dar um beijo hoje. Cadê que eu vou dar uma beijada hoje. Cadê que eu vou agarrar. Você vai beijar o demônio aqui. Esse momento aqui não é lugar de arrumar namorada. Primeiro você dá glória a Deus. E aqui no culto Deus também pode preparar alguém para você. Mas tem uma terceira ave que se chama avestruz. Oh avestruz. O avestruz é aquela ave que estufa o peito pastocleto. Ergue o pescoção e diz cheguei chegando. Eu sou chegado. Lá da porta por educação o obreiro diz. Como que é teu nome? Ele diz o meu nome é pastor fulano de tal. É apóstolo fulano de tal. É bispo fulano. Não, eu estou perguntando o teu nome. Não o teu cargo. Se Paulo escreveu. Paulo primeiro apóstolo depois. Se Pedro escreveu servo depois Pedro. Mas o belezão não. Ele quer que apareça primeiro o título dele. É tanto título irmão nas igrejas. Que daqui a pouco a gente vai ter que apresentar. Está conosco o semideus lá da cidade de Sumaré. Está conosco o quinto homem da fornalha lá da capital. Está conosco ali a quarta pessoa da divindade. Olha ele lá. Eles vieram adorar. Sendo que você não tem que ser reconhecido pelo seu título. Mas tem que ser reconhecido pelas obras que você faz para Deus. O avestruz chega no culto e ele fica só olhando. Ele cruza a perna. Coloca a mão em cima da perna com cinco anel. Que não sabe se ele é pregador ou se ele virou cigano. E ele fica só olhando. É, se fosse eu eu ia cantar. Eu ia arrebentar. Eu sou o gogó de ouro de valinhos. Eu ia subir lá em Marte. Eu ia fazer vibrato. Melisma. Falsete porque eu já sou falso. É, esse é o avestruz. Esse pregador pregando. Ah, se fosse eu nesse texto. Eu ia destrinchar o texto. Eu ia bagaçar na hermenêutica. Ou seja, o avestruz só fica colocando o bico aonde não é chamado. Se fosse eu, eu ia colocar um folder de outra maneira. De outra cor. Se fosse eu, o microfone seria o problema do avestruz. É que ele fica só colocando o bico aonde não é chamado. Mas quando a tempestade vem, cadê o avestruz? Ele foge da tempestade. E há quem diga que ele coloca a cabeça no buraco. E cadê o avestruz na escola bíblica? Não está. Cadê o avestruz no livro de dizimista? Não está. Cadê o avestruz na reunião de obreiros? Não está. Cadê o avestruz no evangelismo? Não está. Mas tem uma outra ave que se chama pinguim. O pinguim é aquela ave que também não voa. Que se sente confortável em um ambiente gelado. Pinguim no abalavalinhos passa mal. Não sei nem por que veio. Se você estiver do lado do pinguim, você vai ver. Ele já está tremendo aí. Espumando a boca. Ele já está virando o olho. E já está dizendo. Já é 10 e 20. Esse pregador vai pregar até que hora? O pinguim fica incomodado. Ele vai para o banheiro. Volta para a cadeira. Vai para o banheiro. Parece até o filme do Jack Christian. Coloca casaco. Tira casaco. É o pinguim no culto. Eu até tento entender o pinguim. Até tento entender. Difícil é o pinguim querer que esse ambiente se molde a você. Aí não dá, chefe. Aí não tem como. Eu sempre me preocupei com quem não gosta de fogo. Sempre me preocupei. Até porque a Bíblia diz em Atos 28 que tinha uma fogueira. Paulo querendo aumentar o fogo catou graveto. Quando ele tacou o graveto que a cobra percebeu que ia ter mais fogo. A cobra se manifestou. Porque cobra não gosta de fogo. Rato não gosta de fogo. Sapo não gosta de fogo. Pastor o que é sapo, perna curta, linguaruda e zoiude. Só vive na lama. O que que é cobra? Cobra é alguém que te abraça pela frente e te apunhala pelas costas. Toma cuidado. Porque cobra só muda quando vai trocar de pele e muda para ficar maior. O que que é cobra? Pelo fato de não conseguir ficar de pé sozinha. Ela joga o veneno para querer te derrubar para baixo. Mas se você tiver o fogo do Espírito na tua vida. A cobra não vai permanecer. Oh glória a Deus. Mas tem uma outra ave que se chama urubu. Urubu é aquela ave que só voa em círculo. Nunca muda de vida. Sempre a mesma coisa. Urubu é aquela ave que ela não mata ninguém. Mas fica o dia inteiro esperando a morte de alguém. E vai para um monte de site querer ver quem pecou. Quem caiu. Quem adulterou. Quem mentiu. Quem roubou. Quem fornicou. Quem bebeu. Quem cheirou. Aí ela ama quando ela acha a carniça. Quer conhecer quem é urubu? Joga a carniça da fofoca que ele está no meio. Quer conhecer quem é urubu? Joga a mentira. Joga a carniça da mentira que está no meio. E nunca vai sozinho. Você não vai ver. Sempre urubu voa em bando. Porque não é macho de sozinho. Já viu urubu na igreja? Eu vou tirar satisfação com fulano. Mas vamos comigo que o negócio vai ficar doido. Eu vou armar o barraco na casa de fulano. Mas vamos comigo porque o bicho... Porque não é macho. Urubu na internet fica só atacando. É, olha isso daqui está errado. Olha isso daqui não é assim. Porque urubu não tem coragem de falar na cara. Não tem caráter de falar na cara. Urubu geralmente calunia. E depois que caluniou. Ele apaga as mensagens. Porque ele não sustenta aquilo que ele fala. Urubu não voa sozinho. Sempre voa em bando. Isso fala de panela. E panela não presta na Bíblia. Quando panela aparece na Bíblia tem morte e tem veneno. Não presta. Você tem que ficar ligeiro porque Deus não trabalha com panela. Deus só trabalha com vaso. Terceiro. A mesma panela que você se reúne para falar mal de alguém hoje. É a mesma panela que se reúne para te cozinhar amanhã. Vou repetir. A mesma panela que você se reúne para colocar o nome dele de tempero para falar mal. É a mesma panela que se reúne para falar mal de você amanhã. Mas eu louvo ao Deus de aliança. Que a promessa de Deus. Não é que a gente vai ter asa como mergulhão. A promessa de Deus não é que a gente vai ter asa como cormorão. A promessa de Deus não é que a gente vai ter asa como avestruz. A promessa de Deus não é que a gente vai ter asa como pinguim. A promessa de Deus não é que a gente vai ter asa de urubu. Mas Isaías escreveu que aqueles que esperam no Senhor. Olha as águias já começando a abrir as asas para voar em 2023. Eu vou repetir de novo porque eu sei que eu estou pregando num dia de águia. Mas aqueles que esperam no Senhor. Deu ruim para o demônio hoje mais uma vez. Renovarão as suas forças. Subirão altos como uma águia. Você não tem culpa que no meio de tanta ave Deus escolheu você para fazer promessa. Você não tem culpa que no meio de tanta ave Deus olhou para você e disse eu vou fazer promessa. E se você já não está normal aqui. E se você tem promessa pode vir a prova, pode vir a luta, pode vir a dificuldade. Mas o nome do Deus que aliança vai ser glorificada através da tua vida. Se você tem promessa você não precisa lamber ninguém, bajular ninguém, pagar pau para ninguém. Porque você tem Deus. Não escolheu errado quando Ele te fez promessa. O tempo passa, mas a promessa não. O presidente passa, mas a promessa não. O primavera passa, mas a promessa não. O outono passa, mas a promessa não. O verão passa. Eu não vou pedir para você pegar na mão do irmão, chutar seu irmão, puxar o cabelo do irmão. Você dá a glória que quiser. Até porque Jesus disse que a boca fala. Daquilo que o coração está cheio. Se está seco, fica seco. Pastor Alex, eu até queria dar glória a Deus. Mas eu não vou dar glória a Deus porque meu carro quebrou. Dá glória a Deus. Tem gente que não tem carro para andar. Pastor, meu aluguel está atrasado. Dá glória a Deus. Porque tem gente que mora embaixo da ponte. Pastor, eu não vou dar glória porque eu ando de a pé. Dá glória a Deus. Porque tem gente que anda de amuleto e dá mais glória do que você. Pastor, eu até ia pular que nem aquela zaga. Mas eu não sei se não sabe. Aprende. Não sabia fumar maconha. Ia no boteco. Pegava seda. Dixavava maconha. Metia a língua e aprendeu a fumar. Não sabia cheirar cocaína. Jogava a carreira. Enrolava a nota e aprendeu a cheirar. Não sabia dançar funk. Colocou a mão no joelho e um palmo de sorte. E aprendeu a dançar. Agora para voar como a águia. Vai ficar fazendo pirraça. Olha a zaga aí. Epa. Epa. Ele já começou a renovar aqui no meio. Eu sei que tem muita gente. Que em 2022 disse. O meu ano vai começar com o pé direito. O meu ano vai começar com o pé esquerdo. Quer começar? Começa. Mas para quem veio de uma bala. E me ouve. Você não vai começar de pé direito. Você vai começar voando alto como uma águia. Voa. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha uma águia voando aqui no altar. Eita. Aqui já tem duas. Tem três. Tem quatro. Tem cinco. Tem seis. Sete. Oito. Voa águia. Voa águia. Voa águia. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Já arrebatou uma ali. Bate a asa porque não é ninguém que paga a tua conta. Bate a asa porque não é ninguém que paga teu carro. Bate a asa porque não é ninguém que paga tua casa. Pastor. Mas e o caos político? Eu não estou nem aí. Eu conheço um Deus que usa corvo de garçom. Como o Jó gritou eu vou gritar. O meu Redentor ainda vive. E em breve. Em breve. Em breve. Em breve. Olha aí. 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 Isso é só pra águia. Quem é pinguim fica sentado. Quem é pinguim fica gelado. Quem é pinguim fica parado. Mas quem é águia? A lá para a raia. Ura va calá para a raia. A lá para a raia. Ema na cama do que me de qui me do como do que. Ema na cama da que me de qui me arraia. Bartor. Bastor. Tentei tudo cortar minha asa. Pode cortar asa de pinguim. Pode cortar asa de coruja. Mas uma águia que nasceu pra voar. Dá pra nascer o macho que corta. Meu Deus. Olha outra águia ali batendo a asa. Se é pra dar glória, dá glória com força. Se é pra dar aleluia, dá aleluia com força. Se é pra falar em língua, fala com força. Eu não sei se você não entendeu. Mas você está no ninho de águia. Voa. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O Espírito de Deus. Vai renovar. Pelo menos 20 águias. Aqui e agora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Só quem espera do Senhor e não do Lula. Só quem espera do Senhor e não do Bolsonaro. Enche ele. Enche ela. De azeite. Agora. Agora. Levante as tuas asas para o céu que eu vou profetizar. Ainda que alguém te calunia. Você vai voar. Ainda que alguém te critica. Você vai voar. Ainda que alguém não dá o voto de confiança. Você tem um Deus que renova a águia. Voa. Voa. Tem uma irmã chorando ali. Porque ela entendeu o que é águia. Tem um irmão dando glória ali. Porque ela entendeu o que é águia. Olha que coisa linda. A irmã do fogo ali é. O demônio até virou. Para entrar na cidade de Valinhos. Até para na frente dessa casa. Mas quando ele percebeu. Que tinha dezenas de águia para voar. Ele diz. Bora meter o pé. Aqui tem águia que vai sair renovada. Quem sente essa presença aqui? Levante as tuas mãos para o céu. Meu Deus da glória. Urabaca laxúria. Rema na cama do caminiquib do comando queia. Está sentindo ele aí para as tosias? Olha a irmã ali com a criança. Ela pula. E a criança também pula. É a águia dizendo. Olha. Você vai crescendo. Cresce para ser pinguim não. Você vai crescendo. Cresce. Para ser coruja não. Tem que ser águia. Até porque sai num sábado como esse. Chegar aqui para não dar glória. Era melhor ter ficado em casa dormindo. Quem entra na chuva. Entra para se molhar. Quem vem para a fogueira. Vem para se queimar. Quem vem numa bala. Ele vai renovar mais. Olha lá na porta. Meu Deus. Só não sente quem está morto. Só não sente quem está longe do trono. Mas quem está grudado. O cordeiro pode adorar. Não sente quem está violento. Não sente quem está or pequenina. Não sente quem está militares. O campo de rev outcome nas próximas horas. Vem mente agora. Le Pastor, e qual é a primeira virtude da águia? Olha lá, isso daí é a águia, pastor Cleito Simões Qual é a primeira virtude da águia? A águia voa em linha reta Quando você vê alguém que voa meio torto, não é a águia, pardal Quando você vê alguém que voa meio torto, não é a águia, coruja Quando você vê alguém que uma hora está aqui, uma hora está lá Não é a águia, é a coruja Quando você vê alguém que dá glória a Deus, mas em casa fala palavrão, não é a águia, é a coruja Quando você vê alguém que toma ceia, mas no final do ano meteu A champanhe sem álcool no bico, não é a águia, é a coruja Porque a águia voa em linha reta Pode estar acontecendo o que for, mas eu tenho foco É por isso que Paulo era a águia, apóstolo Ele disse uma coisa eu faço Esquecendo-me das coisas que para trás ficam Eu prossigo para aquelas que estão diante de mim Eu sou a águia Eu vou voar alto Deixa eu ver quem vai Deixa eu ver quem vai A águia voa alto É por isso que não é todo mundo que vai voar com você A única ave que tenta acompanhar a águia é o corvo Ele sobe nas costas E ele vai dando bicada, Claudiano Enquanto ele está dando bicada Sabe o que a águia faz? Ela abre as asas E ela vai voando alto, tipo assim Quer caluniar? Calunia Porque para caluniar já significa que você está atrás e eu estou na frente Quer falar? Não fala Mas isso significa Que você está atrás e eu estou na frente Eu vou voar alto Quer um conselho? Trabalhe em silêncio Deixa que o sucesso faça barulho Levante as duas asas para o céu Adorando, 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 adorando Adorando, adorando, adorando Adorando, 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 adorando Mas vai descer uma autoridade aqui agora Mas vai descer Olha os profetas profetizando ali É, as águias já estão à vontade As águias já estão familiarizadas As águias já estão dizendo Eu vim aqui E meu 2023 vai ser voando alto Voar alto significa Eu estou perto do céu E dá para perceber quem está perto do céu Quem está perto do céu já está marchando Quem está perto do céu já está falando em língua Quem está perto do céu já está pulando Olha aí Deixa eu ver quem está perto do céu Olha aí Levante as duas asas Levante Adorando, 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 adorando É pouco glória para tanta gente É pouco aleluia para tanta gente É pouco, adorando, olha lá o apóstolo Valdivino A Rita lá no fundo rodando Ela não quer nem saber quem cortou a perna do saci Mas ela está dizendo Mas ela está dizendo Eu vim para voar E não vou voar baixinho não Pastor, eu tenho medo de escandalizar alguém voando Escandaliza nada O que escandaliza é mandar foto pelada O que escandaliza é menino de 5 anos A não sai passando batom Ser cheio do Espírito É privilégio para quem é águia Meu Deus O que escandaliza épps? Eu vejo Alex 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 O Espírito de Deus acabou de falar para mim Alex, diga para alguém que o alvará vai ser liberado, diga para alguém que a liberdade vai cantar, diga para alguém que a aposentadoria vai sair, porque as águias vão voar alto em 2023, meu Deus da glória, eu quero combinar aqui, só as águias, só as águias, sai do teu lugar, corre aqui para frente, só quem é águia, quer pinguim pode ficar aí geladinho, quietinho, que a gente entende, mas quem é águia vem, mas vem dando glória, quem é águia vem, vem dando aleluia, pastor tem alguém do meu lado que não quer vir, dá uma olhada para ele que dá medo, só vem quem é águia, mas vem dando glória, isso vem aqui no altar, vem, vem aqui perto do altar, vem, mas vem dando glória, se não der para dar glória, dá aleluia, se não der para dar aleluia, fala Jesus é bom, isso vem todo mundo aqui que hoje é noite de voar alto como uma águia, aquela vizinha fofoqueira vai ter que reconhecer a autoridade que está na tua vida, aquele perseguidor na imprensa vai ter que reconhecer o poder que Deus colocou na tua vida, eu estou pregando para alguém aqui que não é você sozinho que vai voar, o teu marido vai voar do teu lado, o teu filho vai voar próximo a você, a tua caça vai servir ao Senhor, levante as tuas asas, agora sim, agora sim, abre a boca e vai dando glória, olha aí que coisa linda, quem é de guerra já está na guerra, quem é de batalha já está na batalha, quem é de peleja já entendeu a marcha, remanarra a Súria, meu Deus da glória, deu ruim para o demônio hoje, mais uma vez hein, levante as tuas asas para o céu, repasse a tacataralada, rejo a saio reia, uraba canta, catúria, raya suria, raya canta, mas aqueles que esperam do Senhor, renovarão as suas forças, entrou chorando, vai sair sorrindo, vem toda de cabeça baixa, vai sair de cabeça erguida, entrou pensando em parar, vai sair com a convicção da vitória, Ele te marca hoje, Ele te enche hoje, Ele te batiza hoje, Ele te restaura hoje, meu Jesus, eu já não estou normal aqui apóstolo, eu estou todo arrepiado, e o Espírito está gritando para mim, Ele diz, libera a palavra, eu vou renovar muita gente aqui hoje, o teu ministério vai voar, a tua chamada vai voar, meu Jesus da glória, prepara para cantar Ele, batizar, prepara para pregar Ele, renovar, eu vou voar aqui hoje, eu vou voar aqui hoje, levante as suas asas, levanta, devolve o meu Senhor Pastor Rogério, levante as suas asas, levante, eu vou te dar um minuto para você buscar, você vai escolher uma águia, e você vai ficar de frente com ela, com as duas asas erguidas, isso fica de frente com ela, mas só fica de frente com quem é a águia, se for coruja, mete o pé, mas não toca na asa dele ainda, não toca, não toca, não toca, ninguém fica sozinho, por gentileza, fica de frente com alguém, fica, fica de frente, adorando, 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 fica de frente, fica, fica de frente, fica, fica de frente, fica, eu acredito em transferência de unção, eu acredito em batismo no Espírito, mas vai descer uma autoridade aqui pregadores, mas vai descer uma autoridade aqui obreiro, não se assuste que alguém vai cair para o chão, não se assuste que alguém vai querer sair correndo, é a águia, meu Deus da glória, eu vou contar até três, e na hora que eu falar três, você agarra na asa dessa águia, prepara para ser renovado, prepara para ser batizado, prepara, olha aí, eu conto um, hoje Deus muda a tua história, eu conto dois, prepara para tocar e ser cheio, eu conto dois e meio, a glória desceu e valios, eu conto três, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, pega, 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 acabou de descer, sapato de fogo, calça, 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 Fogo! 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 Pastor Alex, e se depois desse culto, alguém tentar me prender e tentar me colocar em extinção? Pode acreditar em uma coisa, vão tentar te colocar em extinção porque você é raridade. O teu glória a Deus é raro, o teu aleluia é raro, a tua maneira de pregar é raro, a tua maneira de cantar é raro. O jeito que você dá testemunha é raro. Só quem vai voar alto a partir dessa noite, abre a boca para dar glória. Eu sinto a presença do Deus de aliança. Eu estou todo arrepiado, pastor Zé. Nesse mesmo Espírito... Nesse mesmo Espírito... Nesse mesmo Espírito, eu não posso entregar o microfone sem antes te dar a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. De voltar para a casa do Pai. Quem me ouve bem, diga amém. Deixa eu perguntar aqui. Aonde tem alguém no nosso meio, que ainda não entregou a vida para Jesus? Permaneça de pé aqueles que podem. Ou estão afastados dos caminhos do Senhor. E nessa noite, você está dizendo, pastor, eu entendi que eu sou uma águia. Continue nesse mesmo Espírito, irmão. Se der para quem está sentado aqui ficar de pé, porque de cansado para cansado, faz uma hora que eu estou de pé e ainda vou pregar em uma vigília. Continue nesse mesmo Espírito. Aonde tem alguém aqui, que ainda não entregou a vida para Jesus? Ou está afastado? Levante a mão só para eu te conhecer. Eu vou melhorar. Aonde tem alguém que entrou aqui? E está dizendo, pastor, hoje é noite que eu vou entregar a minha vida para Jesus. Ele sempre me protegeu. Eu vou voltar para a casa do Pai. Aonde está a primeira pessoa que quer entregar a vida para Jesus hoje? Ou quer voltar para a casa do Pai hoje? Levante a sua mão que nós vamos orar pela sua vida. Pastor, hoje é a noite que eu vou mudar de vida. Cadê você? Levante a sua mão. Não precisa ter vergonha. Quem vai ter vergonha é o Satanás que vai te perder e vai te perder hoje. Tem alguém que quer romper e entregar a vida para Jesus hoje? Ou quer voltar para a casa do Pai hoje? Se tiver, levante a mão que nós vamos orar pela sua vida. Pastor, o que eu faço? O que a Bíblia diz? Primeiro, entrega o teu caminho ao Senhor. E depois disso? Segundo, confia nele. Pastor, eu entregue e confio. O que acontece? Tudo ele fará. Se você conhece alguém, quem me ouve bem, diga amém. Se você conhece alguém e você está próximo desse alguém, sem constranger, pega na mão dele e fala, eu te levo lá na frente, vamos? Agora. Fala, eu te levo lá na frente, vamos? Não precisa ter vergonha. Quem vai ter vergonha é o Satanás que vai te perder. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Ou quer voltar para a casa do Pai hoje? Tem alguém? Eu acredito que todos aqui são cristãos. Então diga para o seu irmão, para a gente terminar, diga, prepare-se. Não, diga firme, diga, prepare-se. Chegou a hora. Não, pega na mão dele, olha no olho dele e fala, chegou a hora. Chegou o dia de voar alto como uma águia. Cadê as águias? Aplauda Jesus bem forte que ele merece.